Sobre áreas, quem tem sol no signo de áreas pode se identificar com características como a impulsividade e a coragem. Sabe aquelas pessoas que não têm medo de nada. Provavelmente têm áreas fortes no mapa. Eles também amam motivar quem está ao seu redor e são guerreiros por natureza, típica característica de áreas. Características do signo de áreas, dinâmicos e sinceros. Quem tem sol em áreas costuma ter um forte contato com a sua individualidade, que pode parecer egoísmo em alguns momentos. Arianas e arianos tendem a ser alegres e muito extrovertidos, mas também podem ser bastante competitivos e soar um pouco autoritários. Podem preferir trabalhar sozinhos, mas costumam ter um ótimo espírito de liderança. Quem tem o signo de áreas em posição marcante no mapa astral de nascimento, geralmente, não se cansa com facilidade. Sua disposição e resistência físicas podem ser invejadas por todos os outros signos. A áreas é direto para alcançar suas metas e, em casos de pouca maturidade, arianas e arianos podem gostar de criar rivalidades e ser um tanto quanto mandões. Marte, como regente, reforça o perfil guerreiro do signo e também sinaliza possíveis explosões emocionais. Significado do signo de áreas, áreas, o carneiro. Não consegue voltar atrás depois de se lançar de cabeça em uma direção. A G é de modo firme, forte e impetuoso. A decisão soberana desperta todo o resto. A cabeça do carneiro é o que motiva e impulsiona os outros onze signos, que abre todas as portas com sua força e resistência inabaláveis. É o primeiro movimento que inicia qualquer realização. Os chifres representam o sentido de poder e elevação, a potência viril dos guerreiros que alcançam a vitória nos combates. Força representada nas roupas de guerra dos antigos cavaleiros, o símbolo de áreas pode ser interpretado como uma fonte que jorra energia para todos os lados e destaca o potencial do signo. A ação do fogo que ganha corpo na terra, raciocínio no ar e sentimento na água. Áreas no mapa astral. Você pode se identificar com as características de áreas mesmo que tenham sol em outro signo no seu mapa astral. Alguns posicionamentos sinalizam para personalidades quase arianas, como por exemplo, sol na casa 1, lua em áreas ou ascendente em áreas. Mesmo que você não tenha nenhum planeta no signo, a casa que ele ocupa no seu mapa revela a área da vida onde você expressa as características de áreas. Ascendente em áreas. Geralmente, quem tem ascendente em áreas tende a ter posturas impacientes, ambiciosas e agitadas, além de uma pressa quase constante de aproveitar a vida. Signo de áreas como ascendente também pode demonstrar características como franqueza, dinamismo e espírito empreendedor, e ainda, uma dose extra de ansiedade e possível necessidade de autoafirmação. Planeta regente, Marte, Marte se relaciona com nossa força realizadora. Como regente de áreas, destaca o impulso imediatista, a coragem para agir e tomar decisões. Elemento, fogo, os signos do elemento fogo vêem o mundo de forma entusiasta. Tendem a desenvolver uma forte criatividade e se guiar pelo seu poder de ação. Ritmo, cardinal, os signos que são de ritmo cardinal se caracterizam pela força de liderança para iniciar projetos e novos ciclos. Área simboliza a energia vital do fogo. Cores, amarelo, azul e verde, amarelo destaca a criatividade e ajuda a manter a concentração para novos projetos e ações. Azul e verde trazem mais equilíbrio e podem ajudar a controlar a ansiedade e estresse. Flores, empatiães, ajuda a lidar com impaciência, irritabilidade e pode equilibrar agitação, momentos de tensão e nervosismo. Pedras, ametista e turmalina rosa. A ametista traz mais sabedoria e pode ajudar a canalizar os atos mais impulsivos. Já a turmalina rosa pode direcionar uma energia amorosa à ação. Gostou do vídeo? Então...